Olá pessoal, você sofre com dores, você tem problemas com insônia, inquietação ou outra coisa que lhe perturba. Olha, esta erva aqui, a erva baleira ou como alguns chamam de sara tudo, ela tem o incrível poder de curar esses males. O chá desta erva pode ser um excelente calmante e também alívio de dores, dores de cabeça, dores de garganta e também pessoal, ela é um anti-inflamatório de primeira qualidade. Pode ser usado para curar bronquites e também outras inflamações da garganta e do corpo. Você conhece a erva baleira? Algumas pessoas chamam também de sara tudo, bem, devido a grande diversidade que ela atua. Gosta do meu conteúdo? Curta, comenta e compartilha e me segue para mais dicas sobre plantas medicinais. Você tem planta medicinal na sua casa? Você gosta de usar plantas? Olha, esta binha aqui do lado é a Hora Pornópolis. É uma planta rica em diversos nutrientes que também ajudam a reconstruir o nosso corpo. E, na verdade, ele faz isso todos os dias. Mas, muitas vezes, devido a má alimentação e outros problemas, o nosso corpo acaba passando por situações que não o deixa tão bonito quanto deveria. As plantas medicinais ajudam a reequilibrar esse sistema e colocar as coisas no devido lugar. Fica com Deus!